Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir uma matéria especial sobre a história do salário mínimo que completa 75 anos. Dois anos do programa Mais Médicos. 63 milhões de brasileiros são atendidos em todo o país. Presidenta Dilma chega à Rússia para participar de reunião do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E ainda, abertas matrículas do SISUTEC. Curso de Segurança do Trabalho foi o mais procurado. Essas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!